O Brasil é zero em inovação e nós precisamos mudar isso. A economia brasileira não tem futuro, nem nenhuma outra, se não passar pela consolidação de uma infraestrutura de inovação. Nós queremos saber o que é que o Ministério do Desenvolvimento, a indústria do comércio está fazendo nesse sentido. Porque sem o Ministério da Indústria do Comércio, sem o Ministério do Desenvolvimento, as universidades não vão fazer, os empresários não vão fazer. O BNDES pertence ao Ministério. Nós queremos saber o que é que o BNDES, que investe centenas de bilhões de reais, o que é que está fazendo pela inovação? Quantas patentes surgiram graças ao financiamento feito pelo BNDES? O Brasil hoje não tem criatividade na indústria, não tem produtividade elevada e nem tem competitividade. Estamos condenados daqui para frente a sermos exportadores de produtos agrícolas, de minerais e importadores de bens industriais de alta tecnologia, a não ser que a gente dê esse salto. Hoje, a infraestrutura física, portos, estradas, aeroportos, ferrovias, é mais importante hoje, mas no médio e longo prazo, vai ser a inovação científica e tecnológica chegando na indústria.